Nós tivemos a honra de entrevistar a produtora de eventos e DJ Fô Machado, nascida em Taquari, Rio Grande do Sul, conhecida pelos jovens gaúchos por animar grandes eventos aqui no estado. Ana Paula Machado, conhecida como Fô Machado, está em casa, respeitando o isolamento social causado pela pandemia da Covid-19, mas ela não aceitou ficar parada. Mesmo em casa, nesta quarentena, Fô está trabalhando para ajudar o seu público, promovendo, junto com seus parceiros de trabalho, eventos e campanhas beneficientes para ajudar as famílias de Taquari. Fô aceitou o nosso convite para contar um pouco sobre o projeto Quarentena Solidária e ainda aproveitou para matar a nossa curiosidade. Afinal, como Ana Paula Machado se transformou em Fô Machado? Eu vou só agradecer. É sempre gratificante conversar com a galera, ainda mais com a galera que está começando agora a vida acadêmica e tem muita coisa ainda que vai ver, vai aprender, vai ouvir, vai errar, vai chorar. Então, é muito legal mesmo trocar esse tipo de experiência. Então, essa ideia surgiu do Leonardo, que é produtor da Ponte Produções. Aí ele chamou a gente, chamou eu, o Rafael e o Eduardo, colocou a proposta na mesa, a gente prontamente o topou, entrou de cabeça na parada e, automaticamente, o Rafa, o Rafa que é meu sócio, o Rafael Maria, ele já faz anos que ele participa do Rotaract. E o Rotaract, provavelmente, ou vocês saibam, ou vocês já têm ouvido eu falar, é uma instituição que faz muitos eventos beneficientes e ajuda muitas pessoas. Então, a gente já colocou o Rotaract junto nessa, porque esse é o momento de somar forças. Então, a gente pegou três instituições, que é a Tchamba e a Ponte Produções, que trabalham com festa e agitam um número grande de pessoas, tanto na cidade quanto no vale inteiro. E o Rotaract, que tem uma visibilidade muito grande, tanto Itacoari, como Montenegro, Las Diabas, a Nossa Senhora e Santa Cruz. Enfim, a gente foi unindo forças. E também é interessante divulgar isso, porque influencia que as pessoas ajudem a sua comunidade. Claro, é importante ampliar, é importante que a gente consiga romper as fronteiras, mas é muito também importante que a gente olhe para o nosso bairro. Se eu não tenho condições de ajudar Porto Alegre inteiro, por exemplo, eu vou ajudar, então, aqui a parte da Zona Norte, a parte da Zona Leste. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode se unir? Então, eu entendo totalmente a posição de vocês e acho ótimo, inclusive. Acho muito legal. É aquela coisa do, tipo assim, em vez de tu dar vários shoot in the dark, tu vira um sniper. Em vez de tu, tipo assim, ah, eu quero atingir 100 mil pessoas. E aí tu acaba dando um real para cada 100 mil, em vez de tu pegar 10, sabe? E dar tantos mil para cada... Eu acho que nesse momento é muito importante todo mundo que está passando por necessidade ser ajudado. Acho muito importante mesmo. Mas se eu puder ajudar as pessoas da cidade onde meus pais moram, onde eu atuo como produtora, toco como DJ, tenho clientes do marketing aqui de Itacoari, e eu vou ajudar. Porque, como tu disse, é muito importante a gente ajudar a nossa comunidade. E eu não moro em Itacoari hoje em dia, né? Eu morei dos 10 aos 17 anos aqui, eu não moro aqui. Mas eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela cidade. Então, é muito importante para mim que essas campanhas sejam feitas aqui, destinadas para as famílias daqui. Porque eu tenho um carinho muito grande. E até mesmo, uma coisa que eu penso muito, é muitas pessoas, adolescentes, pessoas mais adultas, que frequentam as festas da Chamba, fazem parte dessas famílias carentes. Então, às vezes, a galera não tem ali carne todos os dias, mas vai lá e compra o ingresso para ir em uma festa da Chamba ou da Ponte, sabe? Então, é muito importante ajudar, sabe? Eu quero, eu e o Léo, a Chamba e a Ponte, a gente quer devolver para a cidade um pouco de tudo que eles já nos deram. Isso é muito real. Eu quero muito devolver para a cidade. Eu fico emocionada falando isso, porque, tipo, eu já ganhei um monte de coisa com a galera aqui, sabe? E, tipo, eu sempre penso, como que eu posso ajudar as pessoas? Ou eu posso dizer que a galera aqui adora as festas, é uma das coisas que a gente mais está sentindo falta na quarentena. A gente ama a produção de vocês, a gente adora todo o trabalho que vocês têm, todo o cuidado que vocês têm para fazer um grande evento. Obrigada, muito obrigada. Sério, é muito importante para a gente ouvir isso. E a gente, na real, é todo mundo que está se mostrando mais para o mundo, o mundo sempre está suscetível a uma enxurrada de críticas e cancelamentos. A gente está vivendo a era do cancelamento. Mas eu foco muito mais, isso é muito sério, eu foco muito mais nos comentários positivos e em como a gente vai trazer algo de positivo para a cidade. Uma coisa que está rolando nesse momento é esse lance de... Talvez a galera não esteja pensando que o mundo do detenimento está parado. Eu, de uma hora para a outra, deixei de receber. Uma hora para a outra, meu dinheiro parou. Então, é bem legal. A galera, antes de fazer esse pensamento crítico e tudo mais, a gente leu comentários depreciativos na internet sobre essa campanha? A gente leu? Ah, querem se aparecer. Ah, querem ganhar fama em cima da dor dos outros. Cara, quem é que quer ganhar fama em cima da dor dos outros? A gente, eu sei que não, sabe? Então, tipo assim, eu quero muito também fazer uma live, sabe? Para arrecadar dinheiro e ajudar essa galera. Os nossos seguranças, os nossos garçons, a galera que trabalha com a gente também está sem receber. Então, acho que é muito importante a gente ter essa noção de que a gente tem que devolver para a galera o que a galera nos dá. É muito isso, sabe? Esse lance de querer ajudar a galera de Itacoaria, é exatamente isso, sabe? Uma pergunta que eu não quero calar, que é para finalizar mesmo a nossa pergunta de hoje. A gente está aqui muito curiosos para saber de onde surgiu o apelido Fô. Porque a Diana falou se ela for, a gente tem que saber disso. Gente, eu ganhei esse apelido, tá? No ensino médio. Eu já saí do ensino médio faz muitos anos. A galera, às vezes, fica, tipo assim, é sério que você tem essa idade? Mas, enfim. Eu já saí do ensino médio faz muitos anos, tá? E no ensino médio, eu tinha uma amiga chamada Marjorie. E eu sou, as pessoas não sabem disso, mas eu sou uma pagodeira de primeira. Eu amo pagode, tá? Aí, eu sou uma emo que é uma pagode. Aí, o que acontece? A minha amiga vivia cantando uma música que era Paulinha, pagodeira. Porque ela cantava. Porque eu era emo e gostava de pagode, tá? Só que o que acontece? Quando eu nasci, alguns anos atrás, Eu nasci só com um pulmão e meu coração é do lado direito. Sim, isso é verdade. Não, é brincadeira. Então, eu tinha um amigo meu que dizia que eu ia viver para sempre, assim, porque eu era uma pessoa especial. E eu, para sempre, estaria viva. Ou seja, o meu apelido realmente é Forever. Para sempre. Ah, que legal! Outra amiga nossa, no ensino médio, a Bruna, que era a minha amiga da Marjorie, que falava tudo no diminutivo. Caneta era caneta. Mochila era muxi. Amiga era ami. Forever era fo. Então, nossa senhora. Forever, pagodeira. E depois ficou só forever. E depois virou fo. Gente, eu juro para vocês. Eu acho que 80% das pessoas que me conhecem, né, hoje em dia, não sabem que não é a minha Ana Paula. Muito bem. Nossa senhora! Então, para falar a verdade, eu acho que eu tenho cara de fo. A assinatura da minha carteira de identidade é fo. A minha cara de ver onde eu for. Eu já nem me conheço mais como Ana Paula. Às vezes as pessoas falam Ana Paula comigo. A minha ex-namorada agora, recentemente, falava, tipo assim, Ana Paula, não sei o quê. E eu... Ela é Ana Paula. E eu... Desculpa, eu me esqueço que eu sou Ana Paula. Eu esqueço. Foi muito gratificante para nós ouvir uma história de vida tão linda, vinda de uma pessoa que dedica grande parte do seu tempo para fazer o bem. Vamos continuar esperando essa corrente do bem e do amor. Esse foi o nosso podcast. Obrigada por nos ouvir. Obrigada por assistir. Obrigada. 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 Obrigada.